São Jorge, meu São Jorge, debruçado sobre o mar O sol te abraça aos montes e as fajãs te vai beijar São Jorge, meu São Jorge, é campestre o teu altar Vivo com a fé de a ti voltar Este é grande Grande peixe Eu aguento a feria a pesca em São Jorge Bota para a mão Essa argola vira para frente É isso que sei Olha aqui Ah, vai uma garupa para o pique O infante Vê nove joias à nação E o outro Tem mais brilho e mais cores É castanho E lendário esse dragão Que é o coração dos meus Açores Um jardim Desde o topo aos rosais O ilhão A rosa mais modesta E a esperança A lembrar uma vez mais Que não há ilha mais linda do que esta Minhas silveiras de incensos Lazarda, Sousa, Noronha Espécies de tons imensos E suspiros de quem sou Meu berço num só beijo Que te peçam podes dar A mesmos licores que anjo-te a rimar Que te peixe Que te peixe Que te peixe Que te peixe Os nortes de flores Calheita dos corações Ribeira seca De Santo Cristo ao portal Feja dos vinhos Vigiada pelo oral Urzes vinhãs Lapas, vinho e café Mais o aroma Da feja de São João E esta tristeza Que adormece Em São Tomé E sonha ser feliz Em Santo Antão São Jorge Meu São Jorge Debrouçado sobre o mar O sol te abraça Os montes e as feijões Te vai beijar São Jorge É campestre o teu altar Vivo com a fé De a ti voltar São Jorge Meu São Jorge Debrouçado sobre o mar O sol te abraça Os montes e as feijões Te vai beijar São Jorge Meu São Jorge É campestre o teu altar Vivo com a fé De a ti voltar Piscar e beber Piscar em pesqueiro privado Já com caldinho aqui Aqui feito É uma maravilha Antes de apanhar o peixe Antes de apanhar o peixe Já tem calo de peixe Isto é o mesmo pesqueiro privado Com sol Música 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 Não ia bom Não ia bom Uma garupa Uma garupa Espetácio uras Piscar em pesqueiro privado E o verão ao fim de ar ainda nos vem algrar com a faima das rimas Venhamos aí, está a pesquisa do mar mesmo Também se tocam os filhos e se juntam os amigos cantando as suas rimas Lagares choram em bica, vertendo a lágrima rica que a fama vem consagrar Alambique só flogrando, os filhos vão destilando e também sabem chorar Alambique só flogrando, os filhos vão destilando e também sabem chorar E uma vestinha da Costa para quem gosta faz o polvo quando sairá vinho novo E uma vestinha da Costa para quem gosta faz o polvo quando sairá vinho novo Todo domingo é sagrado e está sempre reservado Para a festa da Santinha Há rebrada alegria Na Santa Maria Desde a barca à manhã-nhã Há rebrada alegria Na Santa Maria Desde a barca à manhã-nhã Há sempre uma porta aberta E uma voz que alerta Para o vinho na teladeira E há sempre um grupo que passa Dando a festa, meu grau Ser gente namoradeira E há sempre um grupo que passa Dando a festa, meu grau Ser gente namoradeira A famosa espécie de São Jorge Segundo dizem os nossos antigos É o doce mais antigo Da ilha de São Jorge Aqui pesca-se com tudo Até pode servir para isca Não, vai ser mal Uma garrafa está bem Uma garrafa para isca serve Uma garrafa para isca serve Isto aqui não é qualquer coisa É muito velho E também quando vou lá abaixo ao borbo Almoçar ao... Ah, a coisa também bebe muito velho Eipa E quando vou almoçar ao borbo Também bebe muito velho E naquela... O tacho com calva O peixe ainda está no mar e já tem calva Não, não, isto aqui o molho de peixe aparece antes e depois É que não E a calçada está por fazer O arquimil vai me tardar E a calçada está por fazer Também agora está na hora de almoço Não? Está na hora de almoço E parece-me que ele já não vai pescado Já não vai trabalhar da parte da tarde Boa tal Ah, agora vai É lá um para amanhã domingo e ele repor as horas O que é igual bem? O que é igual bem? Será que não é coisa que... Já não é a primeira vez Ó José, bebe uma coisinha para cá Há quantos anos faz calçada? Já há muitos E aprendeu com quem? Aprendeu com quem? Sozinho Mas é daí da terceira, não é? Não, é só de patinete Tive 36 anos na terceira Então aprendeu a fazer calçada, fui na terceira É pá, aí eu vou fazer um sacrifício Não, está bom se não é bebo Obrigado A nossa saúde E a amizade também Muito importante Obrigado Obrigado por virem do pico até aí em São Jorge Até com os teus amigos Nunca te esqueceste dos teus amigos em São Jorge Não, não esquece de nada, não é? Não, não esquece de nada, não é? Não, não é? É 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 Vem o outono, o tempo me gravou-no, a alegria continua E só vem a abrandar com as folhas pelo ar, e isso também na voa E só vem a abrandar com as folhas pelo ar, e isso também na voa E uma vestinha da costa, para quem gosta faz o povo quando sairá vinho novo E uma vestinha da costa, para quem gosta faz o povo quando sairá vinho novo E uma vestinha da costa, para quem gosta faz o povo quando sairá vinho novo E uma vestinha da costa, para quem gosta faz o povo quando sairá vinho novo E uma vestinha da costa, para quem gosta faz o povo quando sairá vinho novo E uma vestinha da costa, para quem gosta faz o povo quando sairá vinho novo e uma listinha da costa para quem gosta faz o povo conhecer ali o novo já viste o que é uma pescaria já tem caldo antes de pescar o caldinho as espécies e aqui é o lume para nos acacar É isso aí, galera. O mundo está dividido Cada vez vai para pior Um povo desentendido Qual Deus quer ser o melhor Não sei porquê fazem isso Afinal somos todos iguais Já começou num paraíso Como os nossos primeiros pais Ver o que o amor faz Vamos viver em paz Vamos ser humanos Não importa a raça ou a cor Vamos espalhar o amor Para além de um doceano Há reis e presidentes Primeiro ministros e rainhas Acham que são diferentes Tem mágoas iguais às minhas Nessa parte financeira Eles estão muito melhor Mas vivem nessa cegueira Que o dinheiro comprou o amor Ver o que o amor faz Vamos viver em paz Vamos ser humanos Não importa a raça ou a cor Vamos espalhar o amor Para além do doceano Já acabou a nossa festa Afinal não vim do dia Não deixe que o tempo apague As suas memórias e recordações Contacte Vídeo Digital Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos de vídeo De VHS para DVD E áudio de cassete e vinil para CD Vídeo Digital Faria Empresa de óleo visual Especializada na cobertura de eventos Em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários Imagens de drone E outros momentos especiais Vídeo Digital Faria Telemóvel 965-83-2373 Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria Disponibilidade, qualidade e profissionalismo